Muito bem, Lucas! Vai, 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 vai! Uhul! Vai, Face! Que isso, gente? Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Mamãe Rocha e hoje eu estou aqui pra fazer um desafio com o Lucas. Mas, galera, enquanto eu comecei a gravar aqui, apareceram dois personagens. Zero, zero! É isso mesmo. Lucas, vem aqui, conta pra mim, conta pra todo mundo que está assistindo esse vídeo. Quais foram os personagens que apareceram? Apareceram o Zap e o Face. O Zap voltou e o Face veio junto, galera. Se um já era complicado, imagine dois. Olha só, eles estão aqui dançando, todos felizes. Não sei por que estão felizes. Família Rocha, eu cheguei com o Face Red! E eu o Zap! Muito bem! Face! Sim! Zap! Sim! Já que vocês chegaram aqui, a Giovana também chegou, ela também iria participar. Já que vocês chegaram aqui pra atrapalhar ou pra ajudar, não sei, vocês vão participar do desafio também. E aí, o que vocês acham? O desafio é esse? Gente, o desafio é o seguinte. Eu e a minha mãe vamos estar ali. E quem conseguir pular até lá, vai ganhar. Muito bem, é isso mesmo, gente. Pra quem não conhece, isso aqui é um colchão que a gente usa pra dormir quando a gente vai passear na casa da titia, né? Em outro lugar. E aí, a gente decidiu colocar aqui na piscina. Mas, gente, eu vou começar. Tá bom. E o desafio é o seguinte. O participante vai vir correndo e vai pular na piscina. Mas não pode virar o colchão. Ué, o que vocês estão fazendo aí? Ô, o Zap, Face, Manu! Não acredito que até a Manu entrou na brincadeira. Olha só. Fica dormindo aí que eu vou pra piscina sozinha no meu bar, tá bom, calor. Face e Zap. Faça uma coisa que preste. Coloque esse colchão aqui dentro da piscina. Piscina! Muito bem. Ih, botou muito longe. Era pra botar mais aqui, ó. Mais pra cá. Traz pra cá, o Zap. Você não sabe fazer nada de isso, Zap. Isso, Gigi. Não, Lucas, não. Vem, Gigi, traz pra cá. Traz pra cá. Muito bem. Mais pra cá. Sim. Vai. Vai, Giovanna. Isso, coloca aqui. Muito bem. Vai ficar aqui o colchão. E vocês vão ter que ficar aqui em cima, ó. Quem vai começar? Eu. Então, peraí, Lucas. Não pode se molhar, hein? Não pode virar. Atenção. Concentração. Um, dois, três, e valendo. Muito bem, Lucas. Muito bem. Pode vir. Pode sair por ali. Pode sair. Lucas conseguiu passar pelo primeiro desafio. Ele tem que sair. Ele tem que sair pra ganhar o desafio. Ele ainda não saiu. É verdade, Face. Tem que sair. Sim. Vai, Lucas. Tenta sair. Se não sair, não ganha, hein? Ele vai cair na água. Ele vai cair na água. Vai, vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai cair. Quero ver se você vai conseguir. E agora, gente? Vai lá, Lucas. Vai, filho. Passa pelo outro lado. Vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado. Isso. Gente. Ele vem para... E agora? Vem nadando, filho. Não pode se molhar, Lucas. Se molhar, perde, hein? Gente, o Lucas não vai conseguir sair agora. Filho, você vai perder. E eu vou... Isso. Vem, vem. Faz igual a Moana. Vai, filho. Ah, o Zap vai ajudar. O Zap não fez. Você vai ajudar. Ih, o Face tá muito bonzinho hoje. Olha. Olha. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Isso, isso. Isso, isso. Vai, vai. Uhul. Passou. Chegou o momento do Zap, galera. O Zap apareceu para causar. E agora, Zap? Será que você vai conseguir? Olha só, Zap. Você tem que ficar ali em cima. Ali em cima, no degrauzinho. Muito bem. Olha lá, um passarinho, Zap. Olha lá, um passarinho. Muito bem. Eu vou acertar aqui para você. Não, já voou, já voou. Vai lá, Zap. Quando eu contar até três, hein? Um, dois, três e valendo. Vai, 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 vai. Uhul. O Zap conseguiu, galera. Zap é... Vai, Zap. Vai, Zap. Você tem que sair da cola, hein, Zap. Zap é muito bom. Ele vai cair. Ele vai cair na água. Ele vai se molhar. Vai, Zap. Vai, Zap. A Manu quer salvar o Zap. Vai. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Sai, Zap. Você tem que conseguir. Manu, você quer salvar o Zap, Manu. Ele vai cair na água. Vou, Zap. Vou lá, Zap. Vai, Zap. Vai. Vai, Zap. Gente, o Zap está muito enrolado. Sai daí, Zap. Vai, Zap. Ele vai afundar o colchão, gente. Está afundando. Vai, Zap. Vai, Zap. Gente, esse seu Zap, seu irmão, é muito enrolado. Ele não consegue. Não consegue. Vai, Zap. Isso, Zap. Aí, Zap. Vai, Zap. Agora ele vai. Ele vai sair. Vai sair. Vai, Zap. Não consegue. Ele não consegue. Não consegue. Vai, Zap. Olha, agora eu não sei. porque não podia cair na piscina, mas não podia se molhar. E ele se molhou todo. Ele está todo molhado. Ele está todo molhado. Então, por enquanto, eu acho que o Lucas está na frente. Porque o Lucas, ele pulou, não ficou molhado. Só depois que ele quis pular mesmo, né? Mas quem está na frente é o Lucas Rocha. Está louca? Está louca. Gigi, não está conseguindo. Vai, está com medo. Vai, Fence. Ajuda a Giovana aí. Vai, Gigi. Tem que pular. Ela não quer pular. Pula. 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 Pula daqui. Pula. Pula, Gigi. Pula. 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 Tem que sair, Gigi. Pula. Pula. Isso, muito bem. Muito bem. Gente, o Lucas está zoando tudo. Vai, Lu. Vai, Gigi. Tem que sair, Gigi. Vai, Gigi. Isso, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi. O zap vai te ajudar, Gigi. Vai, para lá. Vamos lá, Gigi. Isso. Vai conseguir sair. Gente, o zap está muito bonzinho nessa temporada dele aqui no canal, hein. Vai, Gigi. Agora você consegue, mano. Vamos embora, Zap. Faça alguma coisa. Empacou, empacou. Não consegue sair. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Gente, ela vai conseguir sair. Vai lá, Fence. Fence, ajuda ela, Fence. Ela não está conseguindo sair. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Gente, está muito engraçado esse desafio. Se você está gostando do desafio, gente, deixa muito like no canal. E agora, olha, gostei de ver, hein. Aperta aqui, ó. Gostei de ver. Giovana, parabéns. Foi com um pouquinho de dificuldade, mas foi, né? Agora, Fence. Sim. Chegou a sua vez. Mas eu vou perguntar como é que é o melhor navegador de colchão na piscina. Então, vamos lá, Fence. Chegou a vez do Face. Vai lá. O Zap está preparando tudo aqui. Vamos lá. Bota bem. Isso, Zap. Muito bem. Atenção. Concentração. Um, dois, três e... Valendo. Espera. Eu vou pegar. Mas, Fence, você não é o melhor de todos. Você falou que ia ganhar. Tem que ter dificuldade. Então, tá bom, Fence. Tem que ser justo, né? A gente não está com o Green aqui, mas tem que ter a justiça. Atenção. Chegou a hora do Face. Um, dois, três e... Vai, Face. Que isso, gente? Meu Deus. Gente, ele já caiu. Ué, será que ele dormiu? O Zap? Eu acho que ele está dormindo, louca. Acordou. Colchão, eu estou dormindo. Colchão, eu estou dormindo. Colchão, eu estou dormindo, ok? Eu também estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês estão me atrapalhando. Vocês estão me atrapalhando. Olha,オ, ε� ! Vocês estão me atrapalhando. Vocês estão me atrapalhando, pronto? Vocês estão me atrapalhando. Ei, eu estou dolindo. Me atrapalhando. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Bom, galera, e o próximo desafio é o seguinte, vai ficar todo mundo em cima do colchão e quem ficar por último será o vencedor, tá bom? O Zap nem conseguiu subir ainda, gente! O Zap tá eliminado, o Zap eliminado! Vamos lá! Fica em pé, Giovanna e Lucas! Quem cair primeiro vai ser eliminado! Fica em pé! Um, dois, três, levanta! Levanta! Isso! Fica em pé! Vai! Levanta, Lucas! Levanta, Gi! Ih! Vai, Gi! Levanta! Levanta, Gi! Isso! Levanta! Quando eu falar já vocês vão ficar em pé! Um, dois, três e já! Levanta! Levanta! Isso! Ih! Acho que eu sei que tem algum vencedor aí, hein! Vai! Quem ficar em primeiro em pé ganha! Vai! Quem ficar em primeiro em pé ganha! Ih! Agora olha só! Ó! 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 Quem cair primeiro perde! Vamos lá! Vamos! 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 Bom, galera! Esse foi o desafio da piscina da Família Roja com o Zap e o Face! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixa o seu like! Se inscreva aqui no canal, compartilha o nosso vídeo e até o próximo vídeo! Até!